Bom, agora eu quero bater um papinho com você. Você que ainda não teve tempo de comprar o seu carro, tá andando. Ai meu Deus, o que eu faço? O que eu não faço? Gente, dê uma passadinha aqui na Itacolomi. Últimas unidades 99,2 mil. Isso, Gilberto? Verdade. Últimas unidades 99,2 mil e já com unidades da linha 2000,2 mil. Olha, você vem pra cá, você faz o test drive, você conhece de pertinho, aí você é muito bem atendido, tem uma facilidade de pagamento, que eu tô sabendo, até com entrada, sem entrada, dá pra vender, né? Entrada, sem entrada, por uns até 36 meses, prestação só pra abrir, primeira pressão só em abril, fazemos qualquer negócio. E dá pra parcelar a entrada? Dá pra parcelar a entrada. Olha que beleza. E sendo que a primeira parcela, pra quem parcela a entrada, pode ser pra abril. Não, não, a primeira parcela pra abril, a primeira parcela pra abril, só que aí não parcela a entrada. Aí não parcela a entrada, por isso que você deixa pagar a primeira prestação em abril. Então você pode vir, você pode conhecer, você pode levar aquele vetra, lindíssimo, que você tá namorando faz tempo e não tem coragem de comprar. O que que é isso? Toma coragem, vem até aqui. Você merece ter um carro de qualidade, você merece ter uma blazer aí na sua garagem. Se você quer, você pode. Então vem até Itacolomi, vem falar com o Gilberto, vem falar com os vendedores, que aqui você fecha um excelente negócio. Agora, quer um Civic? Não dá pra comprar um zero quilômetro, Cris. Então que tal um Civic LX 98? Esse tá lindo, um prata, ele vem com airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, isso Gilberto? Completinho, o carro completo, ele só não tem o câmbio automático. E quanto é que você vai fazer esse? R$ 27.500. Quer dizer, um Civic mecânico, né? R$ 98 por R$ 27.500. Olha, gostou desse carro? Gostou? Então levanta, corre e vem pra cá, porque senão você pode perder, não é mesmo? Entendeu. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo, das 9h às 18h. Esta loja é da Heitor Penteado, 800 no Sumaré. Tem outra loja de vocês aonde? Na rua Itacolomi, 692, atrás do cemitério da Consolação. Bom, o telefone aqui da Heitor é 38712233. E lá da Itacolomi, atrás do cemitério, qual é? 257-6433. Você não pode perder últimas unidades da linha 99 e 2000, aonde? Na Itacolomi, corre.